Por que demora tanto para conseguir um aparelho auditivo ou uma cirurgia de ouvido no SUS? Eu tenho vários motivos, mas esses dois aqui, dá uma olhada e vê o que você sente lendo isso. Pois é, tem uma frase célebre que fala assim, não existe o almoço gatos. E outra que eu amo que fala, não existe dinheiro público, existe o dinheiro gerado pelo trabalhador pagador de impostos. Então, para começar a explicar essa treta, olha só, gente. Aqui no Brasil, o IBGE atualizou em 2021 os dados sobre a população com algum grau de surdez aqui no nosso país. E segundo o IBGE, em 2021, temos 2 milhões e 300 mil pessoas com algum grau de surdez e a maioria absoluta dessas pessoas declara que não usa língua adicionais. Dito isso, você precisa saber que nós já fizemos um trabalho de jornalismo investigativo há alguns anos no Portal da Transparência e descobrimos, para surpresa de zero pessoas, que a maioria esmagadora das verbas destinadas a pessoas com algum grau de surdez aqui no Brasil vai diretamente para a língua adicionais. Falando em bom português, isso é um absurdo. Por quê? Porque é por isso. Esse é o principal motivo pelo qual você fica mofando na filha do SUS quando você quer tratar a sua surdez, fazer uma cirurgia de ouvido, de implante coclear, conseguir um aparelho auditivo. Porque a matemática precisa fechar. O posto aí, para quem quiser ler, é só buscar no Google. Uma única escola especial para surdos do Brasil, a maior, recebe o equivalente ao que quase o país inteiro recebe por ano para gerar cirurgias de ouvido, consultas com fono, com otorrinos, aparelhos auditivos, implantes copiares, no SUS. Aí eu pergunto para vocês como é que alguém pode explicar racionalmente esse uso do dinheiro público. Eu desconfio que essa politicada sabe bem quais são as consequências negativas para o cérebro humano de não tratar a surdez e por isso esses caras investem tão pesado em abafar o caso da reabilitação auditiva. Somado a isso, nós temos toda a má gestão, toda a politicagem envolvida no SUS, envolvida nos centros especializados de reabilitação. E a última coisa que faz é levar em consideração as necessidades do paciente com perda auditiva. Então a pessoa entra na fila e tem que esperar um telefonema. A pessoa não tem nenhum protocolo, a pessoa não tem aonde acompanhar o processo dela em tempo real. Ela tem que ficar imaginando e rezando para saber quando ela vai receber um aparelho auditivo. Os maiores interessados na reabilitação auditiva do SUS, em receber um aparelho auditivo, fazer um implante coclear ou fazer terapias com o fono, não se comportam como agentes fiscalizadores. Pelo contrário, sentam nessa cadeira de o meu político de estimação está me fazendo um favor, ele é tão bom e vai me dar um dia um aparelho auditivo. Em vez de acompanhar de perto o seu processo, pentelhar e ir atrás todos os meses de informações para saber em que pé está o meu lugar na fila. Essa fila andou, não andou? E se não andou, meu amigo, ouvidoria do Ministério da Saúde. É assim que as autoridades competentes começam a descobrir, finalmente, desvio de verbas, majestão, bagunça. Enfim, enquanto as pessoas acharem que se resolvem os problemas no Brasil com canetaço e com esses projetos bizarros aqui, vamos obrigar todo mundo a aprender Libras, a aprender Tupi agora. E quem vai pagar isso? Você e eu. E quando você vai receber o seu aparelho auditivo? Nunca, porque não temos dinheiro para isso. A matemática precisa bater, as contas precisam fechar. E, mais uma vez, não existe almoço grátis. Pra ninguém.